Nos últimos anos o Corinthians tem recorrido bastante a sua base devido a sua situação financeira, o que dificulta a formação do elenco. Um dos jogadores que ascenderam a base foi o lateral esquerdo Carlos Augusto, atualmente na Inter de Milão da Itália. Apesar de não ser titular absoluto, ele tem sido peça-chave em quase todos os jogos, incluindo na conquista do título italiano nessa temporada, consolidada na última segunda-feira em um clássico contra o Milan. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixe aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Carlos Augusto celebrou essa fase e falou sobre seus objetivos futuros no clube. Após 10 anos no Corinthians, ele foi transferido para o Monza, também da Itália, em 2020. Foi lá que ele ganhou destaque no futebol italiano, levando-o a ser convocado para a seleção brasileira pela primeira vez no final de 2023. Foi para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. É importante ressaltar que o Corinthians ainda deve receber mais dinheiro por Carlos Augusto. Ele chegou a entrar de Milão em um empréstimo com cláusula de compra obrigatória, caso o clube se classifique para a Champions League, o que de fato aconteceu. Fala Fiel, você esperava que o Carlos Augusto chegaria tão longe no futebol europeu? Sim ou não? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!